Nós vamos ter a troca de DJ SkyTakes Começando a atrapar nós também De maneira como o dobro dobro É fácil, irmão Vai de lado e começa a nós para ir para trás Até também, quente Inscreva-se . . Só se tem que revivir o landam, não está nada e conceitá-lo Coca Swap, começa a styling Skyface Coca Swap, tem conceitá-lo e burrito Coca Swap, começa a quedar estrica Não tira a rede, começa a quedar fecha A imensa, ribe com a nossa queda certa Style Skyfix, verão muito impunência A imensa, ribe com a nossa queda certa A imensa, ribe com a nossa queda Style e lagadish A imensa queda pendra, queda busca Tram isa-num, do a bola, mi santa Só querendo, não tem nada de em que Tu comes nota, tem de em que vem A imensa está em coca, só está seguro Rang, tem de coca, estreca coca Aí começa, vem de boca, a estrique coca Aí começa, começa, é coisa aí que está escutinha Alô sua, começa Do que pirarich, do que cana swing Do que cana bluff, a poltronce pavolumã Que manda e vende e cocava Do que dá, tem e raiva som da coca só Põe igual sua, coca sua De coisa só, nós temos o drive, viva de coca sua De coisa só, nós temos o drive, viva de coca sua Não há de rir, viva de coca sua Passa o báfrica, tritca, bolsa, o bimés, o man Coca sua, de coisa nós temos o cunho como Siga coca sua, viva de coca sua Viva de 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 coca sua, viva de coca sua, viva de coca sua Viva de coca sua, viva de coca sua, viva de coca sua